Você já ouviu falar no Sam Patrick's Day ou no dia de São Patrício? Pois é, esse é um feriado irlandês, onde todo mundo se veste de verde e vai pra rua celebrar. Mas o que será que eles celebram? Mas é exatamente isso que eu vou compartilhar com você hoje. E aí, tá preparado? Tá preparado? Vem comigo! Hi there! My name is Rod. Sou professor de inglês, especialista em fazer você falar, ouvir e entender inglês pra sempre, sem mistério. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma tradição lá da ilha da Irlanda. Eu tô falando da celebração do dia de São Patrício ou o Sam Patrick's Day. Que é um feriado celebrado não só lá na Irlanda, mas cada vez mais celebrado em várias partes do mundo. Porém é lá na Irlanda em que ele é celebrado realmente com maior intensidade. O Sam Patrick's Day, na realidade, ele foi ontem, no dia 17. Mas a celebração do Sam Patrick's Day, ela acontece desde 1999 em três dias. Ou seja, hoje ainda é celebrado o Sam Patrick's Day lá. Os únicos momentos em que isso não aconteceu foram no ano de 2000 e de 2006. Que a celebração durou quatro e dez dias, respectivamente. Mas por que será que eles celebram essa data? Então, primeiramente, é importante dizer que eles celebram a morte de São Patrício. Na verdade, vamos dizer assim, a lembrança do São Patrício, que é o santo padroeiro da Irlanda. Ele, na verdade, ele foi o responsável por trazer o cristianismo pra Irlanda. Irlanda hoje é um país de absoluta maioria católica. Então, é uma celebração que ela tem uma fundamentação religiosa, sim. Mas também eles celebram a herança irlandesa. Ou seja, toda aquela cultura dos antepassados que durou até... Que dura, né? Algumas delas até o dia de hoje. Então, a comemoração do Sam Patrick's Day, ela segue algumas tradições. Ela tem algumas coisas que precisam acontecer. Uma delas é usar verde. Então, as pessoas vão celebrar na rua de verde. Elas usam um chapéuzinho verde. Elas até colocam corante em bebida pra ficar verde. Enfim, verde é a cor que domina absolutamente tudo. Sim, estamos em 2021. Estamos no meio de uma pandemia. Não vai haver celebração de Sam Patrick's Day do jeito que é feito tradicionalmente, né? Com várias pessoas na rua, com parada, com desfiles e com uma série de coisas. Não. Porém, quando é feito dessa forma, você vê aquele mar de gente vestindo verde. E, obviamente, consumindo bastante cerveja. Irlanda é um dos países que mais consome cerveja no mundo. E o Sam Patrick's Day é uma data que eles consomem bastante. Mas não é só de usar verde que vive Sam Patrick's Day. Tem algumas tradições, tem alguns símbolos que acompanham essa tradição. Então, eu trouxe cinco deles pra gente falar um pouquinho. O primeiro deles é esse aqui, ó. O Shamrock. Que, na verdade, é um trevo. Um trevo de três folhas. Hum, é mesmo? Sim, diz a lenda, se você encontrar um trevo de quatro folhas, é sinal de sorte. Por quê? Porque essa plantinha aqui, geralmente, dá trevos de três folhas. Então, uma rara condição pode fazer com que algum dos ramos dela ali dê um trevo de quatro folhas. Daí o porquê de dizerem que é uma boa sorte. Tá? Porque, justamente, o que é raro de encontrar. Mas, por que que esse trevo de três folhas aqui, ele se torna um símbolo? Não sei. Porque São Patrício, lá na época que ele vivia, que ele estava espalhando o cristianismo, ele usava essa plantinha aqui pra explicar a formação da Santíssima Trindade. Nesse caso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, São Patrício usava essa folhinha justamente pra explicar essas coisas. Bem criativo, né? E o segundo símbolo que a gente pode falar é a música, né? A música irlandesa. Que, por muito, mas muito tempo, ela foi proibida. Muito provavelmente por ser uma música pagã e a igreja não permitir que fosse executada músicas pagãs por conta aí de cristianismo. Enfim, isso acontecia bastante, né? Não há o que mudar quanto a isso, né? Mas, depois de muito tempo, isso já é permitido. Então, na celebração de São Patrício Day, as pessoas já usam, já tem muita música irlandesa sendo tocada. E, na verdade, hoje em dia, você encontra música irlandesa pra todo lado lá. Já o terceiro símbolo, ele, na verdade, é um símbolo mesmo, que é uma cobra. Tem um termo, uma expressão deles, que é Croft Patrick, né? Se referindo ao St. Patrick, que fala especificamente de St. Patrick erradicando as cobras. Na verdade, a cobra, né, the snake, ela é um simbolismo que tem a ver com o paganismo. Então, tem a ver com toda essa coisa do St. Patrick ter vindo à Irlanda e espalhado o cristianismo lá. Daí o porquê da cobra como símbolo também, né? O quarto símbolo é uma comida, na verdade, é algo que é extremamente comum lá. Que é um prato, vamos dizer assim, um prato típico do momento, né? Um prato típico da celebração lá, que é o Corned Beef. Primeira coisa importante. Eu sei que quando você vê aqui Corned Beef, você vai pensar lá o que Corn é milho e que é um prato feito com milho. Mas não é. Na verdade, isso aqui é uma carne curada, curada com sal e algumas especiarias, em que ela fica lá um tempão sendo curada, tá? E, geralmente, pra celebração, eles cortam, fatiam essa carne e esquentam ela numa frigideira e serve com repolho ou com uma salada de repolho. Não faço ideia de que gosto isso tem. Nunca provei Corned Beef na minha vida. Se algum dia eu provar, eu volto aqui e conto pra você, mas, enfim, é algo que, pra mim, é bem diferente. E o último símbolo que eu quero trazer, e eu sei que é o que você tá mais ansioso pra ver, porque é o símbolo clássico e tradicionalíssimo do St. Patrick's Day, que é esse carinha aqui. O Leprechaun. Você deve ter visto o Leprechaun em diversas animações, desenhos de quando a gente era mais criança e tudo. Que ele é, basicamente, um homenzinho pequenininho que tenta ajudar a gente com algumas coisas. Ele realiza desejos da gente. Dizem que o Leprechaun leva a gente até o fim do arco-íris, onde tem um pote de ouro. Deixa eu te contar, é fake news, tá? Não vai rolar. Mas, enfim, paciência. Desculpa acabar com a sua infância. Mas, o símbolo do Leprechaun é aquele carinha que tenta ajudar a gente, mas ele ajuda tanto pro bem quanto pro mal. Então, fica ligado com essa coisa do Leprechaun, que às vezes você pode se dar mal com ele. Eu tô muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. St. Patrick's Day é uma data que nós, brasileiros, a gente não tem o hábito de comemorar. Na verdade, o que você vê do St. Patrick's Day são as escolas de idiomas celebrando isso. É onde a gente descobre que existe o St. Patrick's Day. Ou do noticiário, que eles mostram lá as paradas e tudo mais, quando acontece na Irlanda. Mas é uma data bem interessante. É uma história cheia de cultura, cheia de coisas muito interessantes. Então, eu recomendo fortemente que, se você tiver interesse, entre aí no teu navegador e pesquisa sobre o St. Patrick's Day. Tem muito mais informação, muito mais detalhe do que eu trouxe aqui pra você. Se eu fosse trazer todos os detalhes aqui, esse vídeo ia ter três horas de duração. Porque tem muita coisa, tem muito aspecto interessante pra você ver. Beleza? Então, eu vou te pedir duas coisas. Primeira, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. O link tá aqui e vai estar na descrição do vídeo. E, se você ainda não fez, se inscreve nesse canal. É só clicar no botãozinho vermelho embaixo. Apertar o sininho pra receber as notificações do YouTube. Beleza? Dá like, compartilha com seus amigos. Tá bom? Muito obrigado pelo seu vídeo. E vejo você num dos próximos vídeos. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.